Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Nosso WordPress já está configurado e a gente vai fazer agora o exercício, então, de WordPress para a faixa branca do VizUpdate. WordPress, faixa branca, VizUpdate. Vamos dividir a tela aqui. E o Update pede para a gente conhecer os templates, a estrutura básica do tema e conhecer template tags, tá? E aí, vamos lá. Você pode fazer isso e construir um block tab, tá? Um tema de blocos. Esse modelo novo do WordPress, recentemente teve a conferência lá nos Estados Unidos, cara, eu vi o pessoal do WordPress falando, block tab é o futuro, pode seguir com block tab. Você pode também construir um tema no modelo antigo, com PHP, tem mais documentação, é mais fácil aprender no momento, tá? Então, a gente prefere block tab, block tab é mais legal, a gente acredita que é o futuro, mas ainda é uma aposta, o outro modelo está super documentado. Ah, então, se você é programador do WordPress, né, está fazendo o seu exercício da branca, aí fala, pô, vou fazer um block tab, pode fazer block tab, não tem problema nenhum, tá? Você está chegando agora nesse mundo, não entende nada de WordPress, está começando faixa branca agora, quiser seguir o tutorial aqui, eu vou fazer com PHP o tema, beleza? Então, vamos lá, olha só. Vou entrar aqui na pasta WordPress, wp-content-thems. E aí, aqui estão três temas do WordPress que vêm por padrão aí na pasta, né? Eu vou criar uma pasta nova aqui, chamada update. Vou entrar na pasta update e vou copiar um tema qualquer aqui, o style CSS. Vou editar esse style CSS para você ver. E vou deixar aqui só o nome do tema. Vou chamar de vizeptake. E o autor. Vou colocar meu nome aqui. Beleza? Para o meu tema, eu vou importar o CSS lá do Simple CSS. Ok? Então, documentação. Esse não é um exercício de CSS, né? Então, não preciso escrever CSS aqui. Vou importar esse cara aqui. Ok? Ah, sim. CSS do Simple. Deixa ele aí, beleza? E vou escrever um arquivo index.php. O meu arquivo index.php, ele vai ter aqui um getHeader. E um getFooter. E aqui no meio eu vou colocar só um hello old. Só para a gente ir. Assim. Beleza? Vou lá no painel. Aparência, temas. E está aqui o meu tema, vizepdate. Ele não tem uma miniatura. Tudo bem, não coloquei miniatura. Vou mandar arquivar meu tema. Meu tema agora é o tema ativo. Vou dar um F5 aqui. E olha aí. Eu tenho aqui um cabeçalho. Eu tenho um rodapé. E eu tenho aqui o meu hello world aqui no meio. Beleza? Então, aqui no lugar do hello world, a gente vai fazer assim. Olha o Copilot aqui ajudando. Enquanto tem posts, faz o setup do post. E aí aqui a gente vai fazer assim, olha só. H1, the title e the content. E entre um post e outro, eu vou colocar um HR. H1, the title e the content. Tá lá. Bem-vindo ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. E assim por dentro. Ficou dois HR colados aqui. Na verdade, eu vou botar o HR antes do post. Desse jeito. E antes dele aqui. A gente vai colocar o menu. Ah, não sei. Como é que bota menu no WordPress, né? Menu, template, tag. É o contrário. É template, tag mesmo. O Google sugeriu e eu fui na onda à toa. Acho que é wp-nav-menu, alguma coisa assim. Navigation, menu, tags. Isso aí, wp-nav-menu. Então, aqui eu vou colocar uma wp-nav-menu. Então, tá lá o meu menu de navegação, né? Se eu for para a página de exemplo, ele vai carregar o conteúdo da página de exemplo. Se eu voltar para cá, ele volta para o blog. Aí, tá funcionando. Beleza? Então, com isso aqui eu demonstrei que eu conheço as template tags, que eu sei como funciona o comportamento básico. Eu sei começar um tema de WordPress aqui. Também preciso mostrar que eu conheço a estrutura de template. Então, para isso, eu vou fazer duas coisas, tá? Primeiro, eu vou criar um template parcial aqui para o footer. O header, eu deixei o header mesmo lá, tá? Beleza? Get header. Está funcionando. Vou deixar o header padrão. É esse cara aqui. Agora, para o footer, eu vou escrever um arquivo chamado footer.php. E aí, deixa eu entender como é que está esse HTML aqui, olha só. O que vai ter no meu footer? Give footer, barra div, barra div. Então, tem um barra div sobrando. E tem um barra barri sobrando. Só para eu ter certeza de que... A gente fechou todas as tags. Vamos fazer desse jeito. E está lá. O meu footer entrou no lugar daquele ali. Beleza? As tags estão fechadinhas aí. Aqui eu vou... Você viu que a barra de administração aqui sumiu, né? Então, eu preciso botar um wp-footer aqui, que é o lugar onde o WordPress vai pôr os scripts, pôr aquela barra, fazer tudo funcionar. Aí, minha barra voltou. Muito bem. E agora eu vou, de fato, escrever o meu footer aqui. Então, vamos... Desse jeito. Beleza? Vou botar um hr aqui antes. Desse jeito. Tá aí. Fiz o meu próprio footer aqui, então. Só para mostrar que eu sei construir um footer desse jeito. E se eu acessar aqui, então, acessei a página de exemplo. Agora eu vou acessar a página teste, que não existe. Então, veja que não tem um 404 aqui, né? Eu poderia criar esse 404 aqui na index, colocando um else para esse if aqui, tá? Isso me daria um 404. Mas, ao invés disso, para eu mostrar que eu conheço a hierarquia de templates... Então, vamos lá. Você conhece a hierarquia de templates? Template... Hierarchy... WordPress... Vou direto na busca de imagens. E aqui, ó... Hierarquia de templates... Abrir imagem... Então, olha só. Eu acessei uma página, né? É uma página que é uma listagem. Então, se ela é uma listagem, ela é uma página de arquivo. Que tipo de listagem? Ah, uma listagem pelo nome do autor. Beleza. O WordPress vai procurar por um... Digamos que o nome do autor é Elcio, né? O nickname lá, o URL é Elcio. Ele vai procurar por uma página chamada author-elcio.php. Se ele achar, ele vai usar esse template. Se não, digamos que o ID do Elcio é 1. Então, ele vai procurar por author1.php. Se ele achar, vai usar esse. Se não, ele vai procurar por author.php. Se não, ele vai procurar por uma chamada archive.php. Se não, ele vai usar a index. Por isso que a gente escrevendo só a index, já é o suficiente para a gente ter um tema. Ah, peguei uma categoria lá. A categoria ciências. Então, ele vai procurar por category-ciências. Se não, ele vai procurar por category-1, que é o ID da categoria, menos 2, menos 5, qual for o ID. Se não, ele vai procurar por um arquivo chamado category.php. Se não, ele vai procurar um archive.php. Se não, ele vai para a index. Então, assim por diante. Quando dá erro 404, olha lá. Erro 404. Ele vai procurar por um arquivo 404.php. Se ele não encontrar, ele vai cair na index. Então, o seu tema precisa ter uma index. A index é o fallback de todo mundo. Todo o resto aqui cai na index. A gente tem uma index, a gente tem um tema. Agora, eu quero personalizar o 404. O que eu vou fazer? Vou escrever uma página 404.php, beleza? Então, vamos lá. Eu vou copiar a index. Porque lá já tem cabeçalho, rodapé. Então, deixo o nave menu lá. E aí, vamos fazer assim. Botar um HR para separar o nave menu do restante. Vamos colocar um H1 aqui. E aí, vamos colocar um H1 aqui. Pode pôr isso aqui no H1? Não, cara. Essa semântica está errada, né? Isso aqui não é conteúdo... Indexável, né? Ou coisa assim. Imagina. Isso aqui vai funcionar para o cara que enxerga. Imagina o cego lendo. Isso aqui é o título da página. E aí, um parágrafo. O conteúdo que você buscou não foi encontrado. Capricha mais nas suas páginas 404. Ok? Principalmente no texto, em como você ajuda o usuário que está perdido ali. Vamos ver. Página não encontrada. Então, quer dizer, eu escrevi um 404. Olha como ficou a minha pasta aqui, tá? Então, eu tenho um index, onde eu mostro as template tags. Eu mostro que eu sei trabalhar com elas. Eu tenho um footer, onde eu mostro que eu sei criar os template parts. Eu tenho um 404, onde eu mostro que eu sei a hierarquia de templates. E eu tenho um style CSS, porque eu não posso ter um tema sem ele. Isso aqui é suficiente, tá? Bom, eu não estou no meu projeto. Eu estou dentro do WordPress, tá? Aqui no Linux, eu poderia só criar um link simbólico e comitar assim mesmo e tal. Você fica... Se você conhece isso, entende essa lógica, fica à vontade para fazer desse jeito. O resultado é o mesmo. Vai funcionar, tá? Mas, se você não souber nada disso que eu estou falando e tal, você pode fazer o seguinte. Projetos, update, faixa branca. Vou criar aqui. Aliás, vou copiar. CP-R Home www Localhost WordPress WpContent Thames Update como WordPress Então, aqui dentro da faixa branca, eu tenho uma pasta para cada assunto. Lembra disso, né? Eu tenho uma pasta WordPress. Dentro dela, eu tenho os quatro arquivos do meu tema. É suficiente, tá? Você não precisa enviar uma instalação inteira do WordPress. Você pode mandar só o tema. Não tem problema. O examinador, a primeira coisa que ele vai fazer ao abrir isso aqui, ele vai olhar seu style CSS. Ah, isso aqui é um tema. Beleza. Tem que ser simples mesmo, né? Então, não vai escrever um HTML muito complexo, nada disso. Você vai gastar o seu tempo e o do examinador. Então, um negócio simples mesmo que demonstra seu conhecimento. Pode ter outras coisas. Pode ser diferente do meu. Pode ser mais rico que esse. Eu fui simples demais aqui. Pode dar uma caprichada? Pode. Mas não vai gastar muito tempo aí escrevendo um monte de código. Isso é mais que suficiente para a faixa branca. Beleza? Valeu! Então, vamos lá.